Fala galera do canal, quem tá falando aqui é o Ratamamed, hoje eu tô aqui na mata, caçando aqui, dando uma rota no mato, procurando o que pegar, o parceiro ali, Juan tá fazendo foguinha ali ó, fazer um café, café não, já tá pronto, pra espantar as muriçoca. A cachorrada tá ali dentro do mato, procurando o que comer, o cachorro lá, o cachorro, acostumado a pegar a boinha, essa é boa, o outro gozo tá rodando. O mato tá vendo, que dói, tô esperando a coada aqui, se a coar alguma coisa eu vou tá mostrando a vocês aí. Se apresenta aqui pra galera aqui. Vai pra lá, vai. Vai procurar o que pegar, um pebo, um tatu. Fogo. 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 Tá ali ó. Pega mas não pega, os potes tudo molhados. Só fazendo fumaça. Vou tirar a abelha, já já, para tirar a italiana. Seu cachorrinho dá uma zota boa, hein, bicho Que revista, hein Ah, e essa canjela preta É, só fumaça Tá pegando aqui, os pautam molhando Acorda já, vê se é o cachorro escutando O meu que eu tinha, o radar, o outro ele ficava deixado escutando Aí do nada disparava, oxe, quando ele disparava Podia saber que era um peba Dá pra pausar aqui, galera Se pegar alguma coisa, eu vou estar mostrando Se não pega, eu vou estar mostrando também Tchau Tchau Tchau